Bom, então como eu ia dizendo, o importante é você aprender a fazer, porque depois que você aprende, uma vez que você aprende de fato como você faz as receitas, quais as funções, os ingredientes, quais tipos de farinhas você deve utilizar para determinado objetivo da receita, você faz qualquer coisa. E isso eu sou a prova, porque eu também não sabia fazer nada na cozinha. Eu fazia o básico de comida, pão eu não sabia fazer, bolo eu não sabia fazer. O primeiro bolo que eu fiz na vida foi para o aniversário da minha mãe e eu não sabia fazer bolo. O que eu fiz? Peguei a receita que tinha escrito no caderninho e não coloquei óleo, não coloquei gordura. O pão podia tacar no chão que quebrava o chão, era mais arriscado quebrar o chão do que o bolo. De tão duro que ficou, o pão não, o bolo. Então, quando você não tem um método, quando você não tem um passo a passo, quando você não tem alguém para te falar, olha, vem por aqui que por aqui vai dar certo, é mais rápido, você corre um grande risco de se frustrar, de comer produtos que não são gostosos, de fazer coisas ruins e achar, ter essa crença de que produto sem glúten é ruim, tá? Mas não é. Eu sou a prova disso. Eu comecei e não sabia fazer nada. Hoje eu faço o que eu tiver vontade. Já fiz croissant, já fiz pão francês que ficou maravilhoso. Pão de forma, todos os tipos de bolo que você possa imaginar. Então, é possível. Eu sou a prova disso e fica muito bom. Sério. As preparações sem glúten são maravilhosas. Então, qual é a melhor opção? Fazer. Você pode até me falar, ah não, mas eu prefiro comprar, né? Comprar pronto é mais prático. Você pode comprar, pronto. Mas tem duas coisas que você vai ter que, que é um imposto que você vai pagar por comprar pronto. Quais são os dois principais? Você vai pagar muito caro pelos produtos, porque os produtos sem glúten industrializados são muito caros e você não vai ter o sabor que você gostaria, porque na maioria das vezes o sabor não é tão gostoso, né? Dos produtos comprados. Além disso, a depender do produto, tá? Algumas marcas podem não ser seguras e você acaba se contaminando. Então, se você fizer em casa, você sabe o que você tá colocando naquela receita. Você sabe que os ingredientes daquela receita são de qualidade, são seguros. Então, você vai gastar menos, muito menos, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um pão que venda, né? Um pão de forma que venda no supermercado sem glúten. Ele custa, em média, 18 reais. E é um pão que vem mais ou menos deste tamanhinho, assim. Quanto você acha que dura um pão deste tamanho? Dois cafés da manhã? Por aí, né? Aí você vai gastar 18 reais pra tomar café duas vezes. Se você fizer um pão sem glúten, que eu faço com aproximadamente 700 gramas, você toma café todos os dias da semana e você gasta 14 reais. Então, coloca no lápis isso, na ponta do lápis. Você vai gastar muito menos fazendo as suas coisas. Você vai ter garantia de que o que você tá consumindo são produtos saudáveis, são produtos de qualidade, são produtos seguros, são produtos saborosos que você e toda a sua família vão aproveitar. Então, tem inúmeras vantagens. Além disso, quando você aprende a fazer, você fica, como eu disse, você tem liberdade. Você fica independente de receitas prontas. Por que que eu digo que você fica independente? Não é que você não vá pegar a receita pronta pra fazer. Mas, quando você errar essa receita, você vai saber o que corrigir. Quando você quiser uma receita com X característica, você vai saber o que você tem que alterar na receita pra chegar naquela característica. Então, quando você aprende a fazer, você aprende a identificar os erros das receitas, aprende a corrigir os erros das receitas, aprende a criar as próprias receitas com o passar do tempo, com a prática. Então, você vai ganhando experiência, você vai fazendo as alterações que você tem vontade, você vai fazendo as receitas que você tem vontade e nunca mais consumiu desde que descobriu a restrição ao glúten. Então, aprender a fazer é a melhor coisa que você pode se dar de presente. Porque quem tem restrição ao glúten, vias de regra, é uma restrição pro resto da vida. Você vai passar o resto da vida sem consumir glúten. Então, você vai passar o resto da vida comprando produtos prontos? Comendo coisa ruim? Não vai. Eu provo pra você que tem como fazer pão e bolo delicioso. Depois que você experimentar, você não vai pensar assim, nossa, eu devia ter aprendido a fazer isso antes. Porque é muito melhor do que o comprado. Tá? Isso eu te garanto.